Fala galera! Que dia que é hoje? É o dia mais aleatório da semana, hoje é o SBS, perguntas enviadas por vocês, respondidas porque não tem gabarito nenhum, eu fico admirado com os vídeos com essa galera, se esse pessoal utilizasse essa genialidade pro bem, com certeza teremos o Nobel da Paz, o Nobel da Medicina, mas não, eles fazem aberturas de anime versão Bruno Bandeira, simplesmente fantástico. Parabéns, ficou muito bom, assim, me diverti, não posso colocar com a música aqui, mas ficou muito bom. Então, que dia que é hoje? Eu nem sei o que eu tava falando, assim lembrei, se liga só. Porque hoje meus amigos, é o que? É dia de Nerd ao Cubo, eu aposto que você quer ganhar os presentes secretos da Nerd ao Cubo, mas sempre que ganhar algo é algo do nível desse Nintendo, PoliStation, na Nerd ao Cubo, isso não acontece, se liga só. Opa, uma canequinha do cano do Mario, super pôster de um caminho na câmera, de Matrix, uma Smash Peer do R2-D2, que maneiro, gostei dessa. Tudo que sabemos sobre Matrix? E essa é a ideia do bolo, pra mim a melhor parte que é a camiseta, olha essa aqui do British Simon, eu nunca vi camiseta do Simon, adorei, já virou minha favorita. O maneiro da Nerd ao Cubo, é que é um clube de assinatura, onde todos os meses, você ganha uma caixa temática diferente, relacionada ao mundo geek e nerd, e vai chegar aí na sua casa, ou seja, presentes todos os meses. Existem diversos planos, o mensal, o trimestral, o semestral, o anual, com valores a partir de R$89,99 por mês, mas claro, você membro da pior geração, tem uma grata surpresa, porque utilizando o meu link aqui e o cupom MANGAQ, você garante o desconto de R$25,00 na sua primeira assinatura. Também existe a possibilidade de você assinar apenas pra receber as camisetas, e o valor é a partir de R$39,90, mas ó, corre, porque é desse mês, já está acabando. Clica no link aqui na descrição. Então bora lá tirar essas dúvidas, duvidosas. Comecei com a do André Luiz aqui, acha que terão um arco focado nos revolucionários antes da guerra final? Quais são as expectativas em relação a eles? E acha que Jack vai ter um flashback que muda a opinião de todos? Ele colocou duas perguntas, que safado, né? Devia ter lido antes. Vamos lá. Primeiro, o Jack flashback que muda a opinião. Eu não entendo qual é a opinião consenso, não concordo com a opinião que ronda, que o Jack é saco de pancada, que ele é pancada. Cara, ele tem feitos incríveis. Ele tancou todos os minks na forma sulong, porque as pessoas diminuem tanto o Jack, eu acho ele forte pra caramba. Ele é um tanque de guerra. Pode não ter o poder destrutivo pra derrubar personagens poderosas, mas também não tem personagens poderosas à altura que até esse ponto consigam derrotar o Jack num x1. Né? Num contra um aposto no Kaido. O Jack, por enquanto, é assim também. Ele já tomou dano, mas não aconteceu nada. Então, eu não acho que precise mudar a opinião sobre ele. Eu acho que as pessoas precisam entender o contexto do personagem. Não concordo com qualquer opinião que jogue o Jack pra baixo dos personagens favoritos, mas é a minha visão. E vai ter um flashback sim, espero que tenha, porque temos que ver a construção de Onigashima, o King e o Queen, como é que eles se juntaram ao Kaido. Quando o castelo do Oden foi queimado, o Jack tinha 8 anos, então ele foi adotado realmente como um aprendiz pelo Kaido. Eu creio que Onigashima pode ter saído de Punk Hazard, daquele miolinho. O King talvez era um guarda de empeudar o que estava cuidando do Kaido quando fazia os experimentos. E acabou ficando solidário, foi recrutado nesse ponto. E o Queen também tem envolvimento com os experimentos do Vegapunk e do Judge. Possivelmente também na criação da fruta do Momonosuke artificial. Foi quando todos eles se juntaram e acharam o pequeno Jack, o little mamute perdido no mar e adotaram essa criança. Já os revolucionários, um arco focado só para eles, eu acho difícil. Um flashback contando mais do Dragon, sim, mas eu creio que os Revos vão entrar no arco da guerra final e é onde vamos ver mais histórias paralelas acontecendo simultaneamente. Não acho que tenha um arco e espaço somente para isso. Eu queria, claro, eu queria mil capítulos somente dos revolucionários, do Dragon, toda a ligação desses personagens. Que desenvolvesse outros personagens também que fazem parte do exército, mas não acho que o Oda consiga encaixar isso, visto que ele já está flertando com o final da obra. Então, deve ocorrer simultaneamente com outro grande arco. Pode ser Elbaf, pode ser um resgate do Saba, um mini arco, como foi a Reverie. Aí sim, um mini arco seria interessante, mas eu ainda acho um pouquinho difícil. Luiz Gustavo perguntou se o Mahito com expansão de domínio poderia vencer qualquer um em Jujutsu. Suforo Itadori com o Sukuna e o Gojo também. Tem que entender o seguinte, existem algumas defesas para expansão de domínio, como o domínio simples. Você consegue defender ficando ali paradinho naquele espaço. E se uma expansão de domínio for equivalente ou superior, ela vai engolir a outra. Então, se ele se aprimorar, ficar muito poderoso, sim, ele vai ser imparável para a grande maioria dos feiticeiros. Eu ainda acho que o Gojo é um absurdo, difícil de superar, porque a quantidade de energia amaldiçoada dele aparentemente não tem fim, é ilimitada. O Yuta também é um absurdo total. E o Sukuna não dá para comparar muito bem. Mas ele tem possibilidades de se tornar um dos maiores e mais poderosos, sim, com essa expansão dele, que é um completo absurdo, meus amigos. Mario Eduardo perguntou o seguinte, se o requisito para despertar uma fruta é o usuário ser muito hábil e experiente no uso da Akuma no Mi, por que randoms como os de Impedal tem a fruta desperta e usuários super experientes como Barba Branca, Big Mom e Kaido não possuem a fruta desperta? Vamos lá, Mario. Talvez eles tenham e só não utilizaram, mas o que eu posso colocar para você é que One Piece atualmente, com despertar, com haki avançado, mesmo o haki não foi imaginado na concepção original do Oda, talvez o haki do rei quando ele colocou a intimidação do Shanks, mas a coisa do haki de armamento, de observação, visão futura, são coisas que foram se desenvolvendo e foram surgindo na história no decorrer da trama. Muitos não sabem, mas o Oda falou que One Piece inicialmente era para ter 5 anos, o Oda e os 5 anos dele. Aí ele inseriu os Shichibukais e foi quando One Piece virou esse monstro que é hoje. Os Shichibukais não eram para existir, era realmente para ter ali os Yonkos, a flaga final, encontrou One Piece e já era. E ele colocou os Shichibukais e isso expandiu muito a trama, então tivemos arcos inteiros focados em Shichibukais, como foi o caso de Thriller Bark, aí tivemos também essa parte de Impedal, Marineford, então as coisas não foram imaginadas desde o início da concepção e talvez o despertar é uma delas. E ele colocou esse despertar, vocês podem ver que os guardas de Impedal é um despertar que não é de todo funcional, esse lado animalesco, bestial, toma conta e ele vai ter que retrabalhar isso agora, ok? Então por isso que não temos de Logia, de Paramécia até ali Marineford onde vimos esses monstros usando, e no caso de Big Mom e Kaido atualmente eles não precisaram ainda, eles estão rindo na luta galera, eles não usaram nada do poder deles, claro, teve umas combinações ali para devastar, mas não vimos realmente ficar sério com exceção do Kaido que vocês viram que aconteceu com o Luffy, tá? Então é isso que eu posso dar de resposta, o despertar certamente para as Oans principalmente vai sofrer sim uma... O Oda vai dar uma explicação de porque eles ficaram daquele jeito, mas eles podem ser usuários experientes que conseguiram alcançar um novo patamar, tá bom? O Bob perguntou, por que tem diferença de cores no haki do armamento? Tipo tem cores que o haki está preto e às vezes roxo e de vez em quando vermelho, vamos lá galera, o haki no japonês original são as cores da ambição do armamento, o nome literal do haki, a gente fala haki de armamento, mas tem cores no nome, tá? A cor do rei supremo, a cor do armamento, a cor da visão, só que não existe cor, não existe uma tonalidade visível, o preto que vocês veem no armamento é apenas para vocês saberem que está sendo utilizado, tá? Então não existe essa tonalidade de cor visível, só que o anime preenche isso, então por isso coloca um haki roxo, às vezes um azul, às vezes sei lá, um amarelo, dourado, né? A chama azul, o anime ele preenche, lembrando que no mangá isso não existe essas diferenças de tonalidades, mas temos essa, imagine como se fosse uma metáfora, tá? Temos essas combinações de cores, já vimos acontecer o Luffy utilizando haki de armamento com o haki do rei, é uma combinação de cor, uma nova paleta de cor surge, e com certeza no anime podem esperar que teremos uma cor diferenciada surgindo quando o Luffy usar esse poder, então pode ser que o próprio anime já vai dando dicas de algo que vai acontecer no futuro, mas por enquanto assim, não existe diferenciação de cor, ou o Luffy ele tem um haki azul, ou o fulano tem um haki vermelho, é apenas o anime para dar um contexto maior, eu sempre falo, ignore um pouquinho as luzes do anime, né? Vocês lembram, é o Zora, o Zoro solta até laser do olho, o olho fechado dele já está espumando ali para sair um fogo azul, então cuidado, tá bom? Mas o haki é isso, não é literal essa tonalidade de cor, apesar de ter cor no nome, perfeito? Sabe o que é isso galera? É muito sobre a aura, né? Não sei se vocês sabem, mas existem estudos que as almas humanas, a aura, o espírito, tem cores, e cada cor representa um estágio de como você está nesse ponto, se você está feliz, se você está bravo, então o Oda meio que utilizou esse conceito, criou o haki, e o anime está trazendo um pouco disso. Ô, os caras ligaram uma máquina aqui, então você está fazendo um barulho estranho aí, me desculpem, mas vamos lá. Tiago Brito perguntou para mim, qual o melhor anime com trilha sonora? Pô, é back, né? Não tem como. Ó, vou dar uma dica para você, quando você quer trazer a cremosa para assistir um anime, se assiste um anime, se é o taco, não toma banho. Que deselegante. Totalmente. Ranjou uma namorada ali, uma waifu, não gosta de anime, apresenta a back. Ela vai gostar, tenho certeza. Pode ter certeza. É o melhor anime para introduzir qualquer pessoa no mundo dos animes. É com música, tá? Então, sem dúvidas, é a melhor trilha sonora. Está ali, tem muitas referências. A Rage Against the Machine, Beatles, Nirvana, Queen. Muito legal, galera. Se vocês ainda não assistiram, tentem assistir o anime. Apesar de não estar completo, tem um final ali, mas é muito emocionante. É um dos meus favoritos, tá? No meu top é alguma coisa. Back, assistam, apresentem para a cremosa e se divirtam que o dia dos namorados está chegando. O Raul Mayden perguntou se o nome do Zorro é baseado no personagem Zorro. Sim, com certeza. Não só do Zorro, mas a própria personificação. Vocês veem que o Zorro usa a bandana, então tem muito do personagem Zorro, que eu assistia muita série quando era criança. E também é inspirado no pirata real, que é o François Lulunet. Como no Japão não se pronuncia o L, aí virou Rurunoa. Legal, né? Mas é o François Lulunet. Lulunua. Não sei como é que pronuncia. Estou falando em francês, não sei nem falar português, mas é inspirado nesse pirata também. O Zorro é um monte de personagens mesclados. Então tem muita coisa assim do Zorro, mas também desse pirata do mundo real. Enzo Angelio 8 perguntou quais minhas apostas para o futuro de Jerry Bonny. Nossa, é a girl do mundo de One Piece. Eu adoro o visual dela. Pra mim, a personagem mais bonita de One Piece. Qual o futuro de Bonny? Eu fiz uma teoria uma vez sobre a linhagem do rei dos piratas não ter de fato terminado. E é muito legal porque a Bonny é inspirada na pirata real, Annie Bonny, fama e pirata. E quando o Ace estava na barriga da Rouge, ela soltou uma frase muito curiosa, que se nascesse menina, se chamaria Annie. Olha só que interessante isso. Então eu fiz um vídeo baseado nisso, que talvez ela poderia ser filha do próprio Goldie Roger. E o Kuma a adotou de alguma forma. Mas aí teve essas revelações dela surgindo como a rainha do reino Sorbet, com os poderes dela, que eu acho fantástico. Eu acho legal os poderes dela. Complicados, mas já sabemos que pelo menos com o Haki, dá pra se esquivar desse nível de poder, estilo Sugar, estilo Bonny. Então eu fiquei na dúvida, se ela realmente é essa rainha, porque ela envelhece, ela não muda de aparência. As pessoas conhecem a aparência da rainha do reino de Sorbet. Então pode ser que a Bonny seja muito mais velha, pode ser até, sei lá, mãe do Kuma. Seria de fato muito curioso se isso acontecesse. O papel dela certamente é muito importante. Tem algo muito maior, por conta do encontro dela com o Akailu. O Akailu suou frio. Onde que o Akailu sua? Pra começar. E qual aí? O Barba Negra entregou ela? Ele soou frio. Por quê? O que o governo mundial quer com a Bonny? E eu aposto que o governo mundial, talvez não saiba sobre ela ser a rainha do reino Sorbet, conforme foi apresentada ali na Reverie. Então ela usa seus poderes, se transforma em Jerry Bonny, e entrou ali pra pior geração. É uma personagem que tem muitos mistérios interligados, principalmente com Kuma, e as escolhas dele de servir diretamente o governo mundial, e o experimento do Dr. Vegapunk. Vegapunk pode até acabar sendo um revolucionário. E a Bonny também acaba sendo puxado pra esse lado. No meio de tudo isso, coloque uma pitada de Roger pra conectar as coisas. Mas ela é muito importante, tá galera? Vai dar muita explicação. Não acho que vai ser um personagem estilo Hawkins, estilo Apu, que apenas surgem como oponentes, mas que podem se tornar aliados futuramente. Não, eu acho que a Bonny tem uma conexão e uma explicação pra algo muito mais grandioso no mundo The One Piece. O Ayrlon.plg perguntou como eu acho que o Barba Branca foi parar no bando dos Piratas Rocks. Excelente pergunta. Tem duas possibilidades que eu gosto bastante. Primeiro é o Dave Backfight. O Dave Backfight vocês sabem que surgiu na Ilha Pirata, a ilha onde o Zback controlava as coisas e atualmente o Barba Negra tomou. Então o Dave Backfight foi originado lá. E vocês sabem que tripulações duelavam e o vencedor pegava como um prêmio nessas apostas um tripulante pra fazer parte do assunto. Então pode ser que o Barba Branca, lembra quando aparece o flashback dele, quando ele tá morrendo, que ele tá com a mãozinha assim no rosto, pensando que ele quer uma família, e os piratas rindo que ele não quer tesouro. Ele não tem nem o bigode ainda. Pode ser que o capitão desse navio foi derrotado num Dave Backfight e o Barba Branca foi um pagamento e acabou entrando pros Brocks. A outra possibilidade, e que faz muito mais sentido, inclusive deixa até uma ponte de como todos foram parar ali, tá no próprio mangá. Que esses piratas se reuniram pra juntar riquezas muito mais rápido. Então o Barba Branca, quando ele saiu da ilha dele, da Ilha Esfinge, ele sempre manteve isso de manter o lugar seguro. Então ele mandava dinheiro, todo tesouro que ele conseguia, ele mandava pra ilha dele pra ajudar as pessoas de lá. Então ele pode ter entrado nos piratas rocks atrás de fazer realmente uma fortuna muito rápida. E é o caso também da Big Mom, do Kaido. A Big Mom já queria fazer o reino dela, então precisava de muito mais riqueza. Então pode acabar sendo essa linha, que eles acabaram recrutados simplesmente com o objetivo de enriquecerem muito rápido cada qual pra cumprir os seus objetivos. Michael Lozano perguntou na minha opinião o que Barba Negra buscava em Drum quando expulsou de lá o Apple. A ilha de Drum era uma ilha muito conceituada por diversos médicos renomados. E que o Apple fez o favor de espantar todo mundo. Sobrou a Doutora Cureja, o Dr. Hiduluk que chegou na área e posteriormente o Chopper. Então tinha muitos médicos renomados nesta ilha. E o Barba Negra sabemos que tem uma doença. Vou chamar de doença, mas um corpo estranho. Então talvez ele quisesse entender um pouquinho mais disso, descobrir o segredo do seu corpo que o Marco comentou. E os médicos ali poderiam lhe ajudar de alguma forma. Ou se você gosta de uma linha teórica que eu acho um pouco engraçada, não acho difícil acontecer. O Apple que transformou o Barba Negra em duas pessoas. Mastigou o Barba Negra e o irmão dele, os irmãos. e agora o Barba Negra tem os irmãos dele presos ali justo com o poder do Apple. Mas o Apple fugiu, ficou com medo, então não acho que ele ajudou não. Mas está mais relacionado aos médicos. Eu chuto. Não tinha muita coisa na ilha que pudesse atrair a atenção do Barba Negra que não fosse os poderes do Apple. E, obviamente, os médicos de lá que podiam lhe ajudar e lhe dar dicas para o que ele estava tramando. Ter duas Akumas no Mi em um único corpo. Guilherme Henrique perguntou você tem a possibilidade de Z-Back ser o primeiro a encontrar Left Tail e conhecendo a história de Joy Boy possuir uma arma ancestral decidindo assim acabar com o governo mundial e erguer um governo aonde ele seria o rei do mundo. Se Z-Back é um D verdadeiro não seria errado o Barba Negra ser comparado por ser um D falso. Vamos lá, Guilherme. Ele encontrou o Left Tail? Não. Porque foi dito que ninguém pisou na ilha nos últimos 800 anos e por isso que o Roger nomeou de Left Tail e ele mesmo diz isso. Foram os primeiros piratas a pisar lá então ninguém pisou. Como Z-Back descobriu sobre os tabus voz de todas as coisas tribo dos três olhos naquela época o Har ainda era ativa então ele pode ter descoberto através de poneglyphs sobre as armas ancestrais e principalmente sobre Joy Boy. Eu creio que em God Valley tenha informações sobre Joy Boy principalmente sobre isso. O Kaido e a Big Mom sabem das armas ancestrais Kaido sabe de Joy Boy aonde ele aprendeu isso? Possivelmente no seu tempo dos Rocks afinal se mexia com tabus do mundo e quais são os tabus? Coisas relacionadas ao século perdido e principalmente as armas ancestrais que os piratas Rocks agora atualmente também estão querendo conquistar para virar o mundo do avesso. Então foi assim que eles descobriram através de poneglyphs com toda certeza pode ter sido em Lodestar o que eu acho também difícil porque o Roger é dito que chegou lá depois quase um ano depois de derrotar o Z-Back pode ser ali que ele descobriu isso mas certamente está ligado aos poneglyphs tá bom galera? Agora o Z-Back um D verdadeiro não seria errado pensar que o Barba Negra é um D falso eu não penso dessa forma de D falso ou D original eu creio que está relacionado realmente a vontade é mais ou menos como os clãs Kouzuki todos tem o nome ligado a Lua o que eu acho que a família Kouzuki e todos os outros clãs do ano são de alguma forma ligada às famílias D curiosamente tem uma família que não tem Lua não tem um clã que não tem Lua no seu nome que é o Kouzumi que é carvão negro olha que interessante isso quem tem o poder da escuridão? Barba Negra então a família do Orochi carvão negro Kouzumi não possui Lua no seu nome dos D o único que vimos fazer disso por enquanto foi o Barba Negra que não é o pirata que estão esperando agora o Z-Back talvez pudesse ser quem sabe a reencarnação de Joy Boy quem sabe o Z-Back não tentou se tornar Joy Boy olha que coisa fantástica pensou? um vilão no nível do Z-Back tentando se tornar o próximo Joy Boy porque parece realmente que é um título algo que acontece quando você sorri bastante afinal Kaido esperava algo de Luffy que não aconteceu e quanto mais você rir Kaido não terminou a frase para saber o que acontece Polar perguntou por que a fruta da escuridão consegue cancelar outras é uma excelentíssima pergunta essa muito obrigado por essa pergunta difícil eu vou ter que matutar agora para te responder essa primeiro de tudo os poderes do Barba Negra são muito baseados realmente em buracos negros temos o Black Hole que literalmente é isso suga cidades e pessoas para uma dimensão separada porque ele já sugou uma cidade e essas pessoas e conseguiu expeli-las de volta então os buracos negros sugam tudo tem um campo gravitacional tão poderoso e não confundam com a fruta da gravidade do Fugitora tá bom galera mas é porque o Oda não vai colocar o mesmo tipo de poder então dá para o Fugitora consegue resistir são poderes diferentes para o mundo de One Piece mas o campo gravitacional de um buraco negro é tão forte que absorve até mesmo luz entendeu e o que acontece o Barba Negra para anular poderes tem que tocar no usuário somente a escuridão por enquanto não vimos funcionar e ele disse para o nosso Ace quando teve o confronto entre os dois que ele conseguia anular a essência da Akuma no Mi esse é curioso então foi mostrado a exemplo quando os poderes de alongamento do Luffy foram cancelados com o toque do Barba Negra ao contrário do efeito do Luffy na água ou com Kairoseki aos quais apenas inibem uma pessoa de controlar os seus poderes mas não cancelam de fato o Luffy ainda é de borracha então é muito curioso que esse poder do Barba Negra ele anulou realmente a borracha do corpo do Luffy ele sugou a essência da Akuma no Mi nesse ponto o Luffy sangrou quando ele deveria ser literalmente de borracha o tempo todo vimos também com o Barba Branca o que parece ser que removeu permanentemente o poder da fruta dele ele impediu que a fruta do Barba Branca renascesse em algum ponto e sugou essa essência se tornando assim o usuário do segundo poder então como ela cancela principalmente esse lado da escuridão do vórtice do Black Hole um buraco negro que realmente suga tudo e esse poder consegue ao toque lembre-se somente ao toque anular qualquer tipo de poder então muito possivelmente porque a escuridão seja tão intensa nesse ponto que o Barba Negra consegue tirar a essência no ponto que ele toca ele não consegue creio eu roubar a fruta de um ser humano vivo mas se ele morrer é possível que com a sua escuridão nessa dimensão negra ele consiga guardar a essência desta fruta como ele utiliza aí já é outra história tem um corpo dentro dele tem os irmãos corpo dele tem alguém na nuca ali ele é um gêmeo siamês entendeu galera tem muita explicação mas eu creio que é isso o buraco negro realmente consegue sugar a essência da fruta no ponto que ele toca é por isso que a fruta do Barba Negra é tão poderosa e que ele quis tanto ao mesmo ponto temos o fato dessa fruta não ter intangibilidade o que é deveras curioso convenhamos a fruta não ter intangibilidade porque uma logia da escuridão não tem intangibilidade talvez o Oda realmente colocou como um nerf ou talvez tenha uma explicação mais lógica por trás disso e não pensamos sempre focamos no ataque no poder na anulação mas e o corpo do Barba Negra porque ela não tem intangibilidade será que é a fruta que não tem intangibilidade ou o corpo estranho do Barba Negra não permite que ele tenha intangibilidade é muita coisa legal poderia ficar aqui horas falando sobre isso mas eu sei que vocês não querem galera muito obrigado por terem assistido mandem suas perguntas para aparecerem aqui se não apareceu não fica triste me chama no insta quando tiver um tempinho certamente vou lhe responder e é isso até os próximos valeu por assistir fui